Oi gente, tudo bom? Que saudade de gravar uma maquiagem básica, rápida e fácil. Eu começo já com BB Cream, que é pra todo tipo de pele. Esse aí deixa a cobertura levinha, bem ok. E ele uniformiza assim, deixa um efeito maravilhoso, perfeito pro dia a dia. Então essa maquiagem é assim ó, não pisca não, já vai acabar. Eu tô usando um CCI, que é da L'Oreal, bem geladinho, ótimo pras olheiras. E deixa um aspecto mais leve, mais natural. Eu amo esse produto. Agora vamos para o pó. Na verdade isso é uma base, um pó mineral da Mary Kay. E ela é mais escura que a minha pele, então eu concentro bem nas áreas de contorno e depois aplico meio que no rosto todo. Depois é uma sombrinha básica, clara, pra iluminar o canto interno, já com o dedo mesmo. Deixo na pálpebra móvel e no canto interno. Agora o marronzinho de sempre, que todo mundo ama, não tem quem não ame o marrom no côncavo. Só pra dar um sombreado e ficar com o efeito assim, mais arrombadinho, mais sofisticado. Depois ajeitar essa bela sobrancelha, só que não. Ajeitando, 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 só preenchendo mesmo, como vocês já sabem que eu gosto. Agora é a hora do rímel, uma das minhas horas preferidas, assim, porque eu capricho mesmo. Claro que eu acelerei, né, porque eu tô editando. Mas muita máscara, essa aí da L'Oreal. Eu tô adorando, deixo os cílios bem separados. Olha o efeito dela, fica aquela coisa mais natural. Eu amo. Agora batom, esse aí é o Folda Mac. Eu acho um rosa super chique. E eu tô finalizando com um pincel gordão de pó, só pra dar aquela, né, tirar o excesso. Cabelo, eu só fiz uma prancha meio mal feita. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a cara da pessoa pra foto. Beijo e até o próximo. Não deixa de dar um like e se inscrever no canal. youtube.com.br Viz Feminino Viz Feminino